Olá, meninas! Tudo bem? Hoje, nós vamos aprender a fazer esse laço em pé na tiara. Ele fica com o avesso perfeito. Olha, os dois lados ficam muito bonitos. Pra fazer esse laço, nós vamos precisar de 60 cm de fita de cetim. Essa fita é de 50 mm. Eu cortei e agora eu vou selar as duas pontas com isqueiro. E vou marcar o meio também com isqueiro. Nós vamos precisar também de 19 cm pra fazer o spike da mesma fita, tá bom? E um retalho pra fazer o miolo e o também strass pra decorar no final. Aí, eu marquei o meio. E agora, eu vou marcar o meio da ponta de um dos lados da fita. E agora, a gente vai começar a fazer. Pega uma das pontas e coloca no meio, dessa maneira. É o mesmo procedimento que se estivesse fazendo o laço boutique. Eu gosto de usar o alfinete. Eu não gosto de colar, mas quem gosta de colar, pode colar nessa parte. Aí, agora, a gente vai com a outra ponta. Eu pego e coloco o mesmo alfinete pra cima. E agora, a gente vai achar o meio. E vamos marcar o meio de cada um dos lados da fita. O segredo pro laço ficar perfeito é você ter paciência, principalmente nessa etapa. Marca direitinho, porque às vezes o laço fica torto, um pros lados. Fica um lado maior. E aí, as meninas falam, ah, mas onde que eu errei? Foi nessa etapa. Tem que fazer bem certinho a marcação. Bom, marquei. Eu vou colocar um dentro do outro. Bem certinho o meio. E vou colocar na ponta. Essa é a diferença desse laço. Ao invés de você colocar no meio como se fosse o boutique, pra fazer esse laço em pé, você vai colocar na ponta. Eu tô olhando se tá tudo certinho, se as pontas estão certas. E vou alinhavar agora com seis pontinhos de costura. Aí, terminando, é só puxar. Lembrando que essa última entrada da linha tem que pegar todas as fitas que estão atrás, ó. Eu olhei pra ver se tá tudo certo e puxei. Parece que deu errado, né? Ele fica todo torto mesmo. E agora, você começa a puxar e dá a forma nele. Arruma direitinho os dois lados. Agora, 19 centímetros pro spike. Eu já fiz essa fita também, na fita de gorgurão. Ela fica diferente, mas dá certo também. Ela fica mais estruturada. Eu vou achar o meio. Eu marco o meio. E agora, eu vou fazer a ponta do spike. Vou fazer com uma ponta só, na diagonal. Eu corto um lado, e depois eu corto o outro lado ao contrário. Eu pego o pedacinho que sobrou do outro lado pra usar de referência. Não esquece de marcar o meio dessa fita também. Ficou assim. Eu queimo os dois lados. Agora, achou o meio. Eu alinhavei e vou puxar. Finalizo a costura. Esse é o primeiro vídeo aqui do canal que eu faço narrando. Escreve pra mim nos comentários se vocês gostaram do vídeo assim. Se vocês preferem do outro jeito. Pra eu saber se eu continuo gravando assim. Eu colei bem na lateral da tiara. Como o spike é grandão, eu achei que ia ficar bem legal. Porque no final eu coloquei o strass. Mas se você não gosta, se você quiser colocar um pouco mais pra cima, pode também. Fica legal também. Colei com cola quente. Agora, eu vou colar também o laço no spike com a cola quente. Tô passando a fita. Se você perceber, ela tá com um pouquinho de diferença na cor. E agora, eu vou colar o strass. Esse strass que eu tô usando é aquele strass de manta. Eu tenho que ficar olhando pra ver se grava. Mostrando pra vocês. Porque tem hora que é difícil. Ou a gente mexe com a cola quente. Ou a gente coloca embaixo da câmera. Eu finalizei com a cola universal. Cortei. Agora, eu vou colar nas pontas. Só um detalhe. Duas fileirinhas só. Com a cola universal. Embaixo, eu coloquei um pedacinho de fita pra fazer o acabamento. E o nosso laço está pronto. Ele é bem fácil de fazer. Eu acho que ele fica muito viçoso. Fica muito bonito. Se vocês gostaram desse laço, desse vídeo, deixa um comentário aqui pra mim. Curte o vídeo. Compartilha. Ajuda a divulgar o nosso material. Tem bastante conteúdo grátis lá no canal. E no nosso blog também. E visite a nossa loja aqui. Anistore.com Lá nós temos material de artesanato. Um beijo. Deus te abençoe. E até o nosso próximo vídeo. Beijos!